Salve, salve amantes da natureza! Hoje é segunda-feira e eu quero começar dizendo que a gente percebe que herói que é gigante quando precisa agir. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu fiz o vídeo anterior sobre a questão das melhorias aqui no tanque para oxigenação, eu disse que não dava para fazer o curvamento dos canos sozinho e aí você disse que não dá para fazer sozinho até você precisar fazer sozinho. Quando você precisa fazer sozinho, aí você faz. Ou seja, nem sempre, nem sempre você vai precisar de ajuda para determinadas coisas. É fazer um esforço maior e agir. É isso que tem que ser feito. E tá aqui ó, como eu havia explicado no outro vídeo e aí quem não viu, vai dizer, ah mas não viu o vídeo, pode dar um pulinho aí no nos vídeos anteriores e verificar. Vou ficar aqui no ponto mais alto e os tambacos estão pulando. pulando. Aqui ó, ficaram quatro pontos onde tem esse cor de abóbora, amarelo, sei lá como é que chama essa cor, para mim é cor de abóbora, abóbora madura. cada ponto amarelo desse, tem outro lá logo no centro da tela aqui, para cá tem outro lá na frente, que corresponde ao terceiro e aqui é o primeiro onde segue, segue aqui, até a bomba que tá ali embaixo, no piso desse tanque aqui, ela tá apoiada no fundo do tanque. A capacidade de vazão dela tá pela metade, eu não vou colocar ela na vazão máxima por enquanto, também não há nem necessidade e ainda falta um detalhe, que é baixar o cano aqui da saída. saída, onde cai essa água aqui, volta de lá do tanque para esse aqui. E aqui ela tem uma altura boa, de quase um metro daqui da ponta do cano, até na água mais ou menos, bem aproximado. se não for um pouquinho mais alguns centímetros. E aí dá uma oxigenação boa. Ou seja, a bomba trabalhando na vazão média, ela eleva, eleva esse tanto aqui de água. E aí eu vou mostrar ali o medidor de vazão, que é, não é medidor de vazão, é questão da capacidade da bomba. Ela tá com três pontinhos em azul, esse azulzinho aí ó, é o, ou seja, ela tá no quarto palitinho branco de cima. Ela vai até, são onze palitinhos, o primeiro só um risquinho e vai aumentando. É ali que se controla, é que vai dizer a capacidade que ela está. aí aqui ó, nesse botãozinho mais, você quiser ampliar, vai, agora ela tá no máximo. Capacidade máxima. Aí lá ó, fica bem legal, ela com capacidade máxima. Mas eu não vou deixar, porque aí o consumo de energia fica maior. Olha só, olha só como fica bom. A questão da oxigenação. Aí além de oxigenar, ela ajuda a água ficar girando. E aqui depois eu ainda vou melhorar um pouco. Eu vou achatar um cano e colocar aqui, pra ela cair mais, assim, de modo que ela gire. Faça ficar circulando assim. Vai. Ela circula assim, olha. A prova disso é essa aqui ó, vem vindo um galinho de planta aqui ó. Ou seja, a água vai ficar girando o tempo todo. Pro galinho aqui dá pra ter uma noção, hein. E a outra bombinha, a capacidade de dois mil litros hora, ela tá ligada pra ajudar a fazer a água girar. Ela tá ligada aqui ó. Eu vou deixar ela mais suspensa um pouquinho, que aí ela faz... Eu vou deixar ela desse jeito assim. Que aí ela dá assim. O cano quase submerso. Que aí ele dá mais um empurrão na água. Desse jeito. Aí a oxigenação melhora. Eu vou lá diminuir a vazão da bomba, porque eu deixei ela com a vazão no máximo. Mas não há necessidade de... Olha, como eu amentei a vazão da bomba aqui, daqui a pouco, quando subir o nível ali, esse cano vai tá saindo literalmente cheio. E o tanque lá fica praticamente vazando. Por isso que eu tenho que baixar ali ó, essa saída. Eu tenho que deixar ela com uns 10 centímetros mais baixo do que esse que tá aqui. Ou seja, eu vou colocar o outro exatamente embaixo. Vou furar o buraco ali e vou colocar outra peça exatamente embaixo desse. Que aí fica na altura ideal. Aqui eu vou diminuir a vazão. É só vem aqui nesse sinalzinho de menos e aperta e deixa na vazão que quer. Aí ó. Pronto. E assim vai ficar. Tá começando uma chuvinha aqui. Preparou bonito pra chover. Mas vai dar só uns pinguinhos aqui. A chuva passou toda pra direção ali. Ali. Foi pra... A parte... Sudoeste. E aqui tá dando uns pinguinhos só e não vai... Parece que não vai vingar muito. Fica fraco. De certo modo sim. Tá meio fraco, mas... Já ajuda muito essas bolinhas que vai formando aqui ó. E quando eu baixar aqui ele diminui mais aí dá mais... Pessoal. 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 Aqui eu prendi com um arame. Não sei qual é a numeração desse arame. Aqui eu furei a borda do tanque com... uma broca para furar cimento, concreto, parede, eu fiz aqui os furos e deixei para um horário que soltava bem quente e fui devagarinho, devagarinho, dobrando, forçando o cano até ele chegar na posição e aí daí eu amarrava e assim foi concluído com sucesso. Olha só a queda de água ali de longe como forma muitas bolhas. Essa planta aqui eu vou ter que fazer uma poda nela, tirar os galhos dela, que ficam mais aqui no rumo do tanque. Toda vez que dá um ventinho, olha o jeito que fica de folha ali dentro e depois com o tempo elas encharcam e afundam e isso não é legal. E por hoje era isso que tínhamos para mostrar essa questão das melhorias no tanque e quando eu fizer o último arranjo ali que é baixar o cano ali da vazão aquele lá onde está caindo a água, aí vai ficar melhor a queda de água aqui, porque aí baixa o nível e dá mais uma oxigenação. Mostrando aqui de outro ângulo, ali é o primeiro, aqui o segundo, lá o terceiro e lá o quarto. Ou seja, eles estão dividindo o tanque em quatro quartos. E é isso, eu agradeço aí a todos que acompanham o canal, que estão vendo esse vídeo e peço que curta, compartilhe e divulga e que não é inscrito, se inscreva aí no canal para dar um apoio para a gente. Um abraço a todos e até mais. Bye!